Olá, queridos apóstolos, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido conosco. Muitas têm sido as misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração, muito, muito, mas muito está feliz. Por isso, olha só, entrando aqui para dar continuidade ao nosso propósito de oração, prosperidade. Quantas vezes o nosso coração está aflito porque algo que nós tanto desejamos não prospera. Quantas vezes trabalhamos tanto e aquilo que está nas nossas mãos não prospera, nos dedicamos com toda a nossa vida e ainda assim não prospera. É porque prosperidade, queridos, é algo que vem de Deus, de Deus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que essa prosperidade entra na tua casa, que essa prosperidade entra na tua família, que essa prosperidade entra na tua história e você vai testemunhar, glorificar e bem dizer o nome desse Deus que te faz prosperar em tudo. Para a glória do nome do Senhor Jesus, o teu Deus é aquele que te faz prosperar, o teu Deus é aquele que te dá vitória, o teu Deus é aquele que faz crescer, que faz expandir as obras das tuas mãos. Eu quero profetizar, é um tempo de expandir, é um tempo de crescer, é um tempo de multiplicar em nome do Senhor Jesus. Se você crê nesta palavra, se você entende que o endereço desta palavra é o teu, está sendo enviada para você, para o teu endereço, para o teu coração, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém! Glórias a Deus! Olha só, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que o Senhor falará contigo neste exato momento. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo de número 8, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá semente de prosperidade, a vida dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Entenda só uma coisa. Aqui, Deus estava primeiramente dizendo, semente de prosperidade. Nem toda semente brota, não é verdade? Nem toda semente, até numa plantação, numa lavoura. Nem toda semente vai brotar. Nem toda semente vai germinar. Nem toda semente, olha aqui, vai se desenvolver. Porque a semente ruim faz a gente perder tempo. A semente ruim faz a gente se frustrar. A semente ruim faz o nosso trabalho ser em vão. Você lança na terra e nada acontece. Porque a semente é ruim, não é verdade? Mas é que Deus estava dizendo, haverá semente de prosperidade. A semente vai germinar. A semente vai prosperar. Você vai fazer e o negócio vai acontecer. Talvez tenha gente estar dizendo assim, missionário, eu sei bem o que é isso. Porque não é por falta de lançar a semente, não. Porque eu faço. Não é por falta de trabalhar, não. Porque eu trabalho. Mas a questão é, não prospera. Queriz? Não prospera. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Que a partir de hoje a semente será de prosperidade, sim. Olha, às vezes a pessoa diz assim, ah, missionário, mas você está falando de prosperidade. Queriz? Deixa eu lhe falar algo. O que é para você usufruir na glória, é na glória que você vai receber. Mas o que é para você usufruir na face da terra, é na terra que você vai tomar posse. Você está entendendo? Ravana, Blasone, Cantada, Brasheira. O que é para receber lá nos céus, vai ser nos céus que você vai receber. Mas o que é para cá, para a terra, é aqui que você vai tomar posse. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar que essa semente não vai ser uma semente estéreo. Que essa semente não vai ser uma semente ruim. Não vai ser uma semente podre, mas vai ser uma semente de prosperidade. Você vai lançar e vai colher. Você vai plantar, olha aqui, e vai cegar. Você está entendendo? E vai tomar posse dos frutos, daquilo que você está plantando. Na cega, você vai receber. Na colheita, você vai tomar posse. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Arra, vanabla, Sorine, Cantada, Blasheira, Venemene. É, prosperidade é algo que vem de Deus. Vem de Deus. Trabalhar muito não significa ter muito dinheiro. Quantas pessoas trabalham tanto. E a coisa não rende, a coisa não dá, não acontece, não flui. Arra, vanabla, Sorine, Cantada. Que há momentos que até parece que tem um saco furado na tua mão. Não é desta forma? Mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Que olha que a partir de agora, a tua semente prospera. A partir de agora, o fruto do teu trabalho vem. A partir de agora, aquilo que você tem na mão, rende em nome de Jesus. Tem gente, olha aqui, para você ter ideia. Que nos últimos tempos tem sido motivo de lágrimas para ela. Porque não é por falta de trabalho não, é gente que trabalha muito. Não é por falta de dedicação não, é gente que se dedica muito. Não é por falta de plantação não, é gente que planta muito. Mas colhe pouco. Mas a coisa vem minguada, a coisa vem em conta gotas. E quando vem, desaparece num sopro. Quando vem, não rende para nada. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar uma semente de prosperidade na tua vida. Eu quero profetizar que você vai colher do fruto do teu trabalho. Eu quero profetizar que o que estiver na tua mão vai render de uma maneira sobrenatural. Isto é prosperidade. Isto é prosperidade. Olha aqui, e ter muito dinheiro não significa ser próspero. Quantas pessoas têm muito dinheiro? Têm realmente muito dinheiro. Chega em uma quantidade que não chega para outras pessoas. Mas olha aqui, parece que vai pelo ralo também. Você está entendendo? Você está entendendo? Gasta com enfermidade. Gasta com situações, com imprevistos que simplesmente suga tudo que tem. E talvez tenham as pessoas que estão aqui que estão dizendo assim. A missionária realmente que chega na minha mão não é coisa pouca não. Mas não rende para nada. Não dá para nada. E quando eu penso que vai sobrar, vem o imprevisto e consome todo o resto. Que eu fico endividado. Quantas pessoas, olha aqui, olha aqui. Não recebe pouco. Mas o que recebe, fica devendo, queridos. Fica devendo. Ter dinheiro não significa ser próspero. Eu já expliquei isso aqui. Prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza é ter acúmulos de bens. Prosperidade é não sentir falta de nada. O que você tem rende. O que você tem dá para aquilo que você precisa. O que você tem sobra. Isso é prosperidade. Deva na Blasherenecanda. E eu quero profetizar. Prosperidade na tua vida. Eu quero profetizar que aquilo que você tem na mão vai prosperar. Vai multiplicar. Olha aqui, vai sobrar para a glória de Deus dentro da tua casa, no meio da tua família. Vai. E vão perguntar o que você está fazendo. E você está dizendo assim, eu estou entendendo que a prosperidade vem do meu Deus. Eu estou entendendo que Ele é que me dá semente e que prospere. Eu lanço a semente na terra e ela brota. E ela multiplica. Ravada Blasonecanda. Dabrachéria. Eu estou entendendo. Devana Blasurinecanda. Dabrachéria. Que aqui está, exatamente aqui, está o segredo. A semente de prosperidade. Você lança e ela prospera. Ah, Charabana Blasonecanda. Querida, eu não sei você, mas eu já provei por isso. Você olha assim, você diz, não, vou fazer essa limpeza, vou tirar uma coisa e você dá. Você lança a semente. Porque semente não é só dinheiro não, viu? Semente não é só dinheiro não. Semente é qualquer coisa que você possa socorrer alguém, ajudar alguém, semear sobre a vida de alguém. Olha aqui. Aí você lança. Quando você menos espera, chega um novinho para botar no lugar. Quando você menos espera, alguém diz assim, ah, olha só, comprei um e isso aqui está sobrando. Leva isso aqui para você. Olha só, lembrei de você. Toma isso. Não é verdade? Sabe o que é isso? É lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E a semeadura, olha aqui, vem na semente da prosperidade. Prosperidade só vem de Deus. Eu quero profetizar que a tua casa é o alvo da prosperidade de Deus. Eu quero profetizar que a tua família é o alvo da prosperidade de Deus. Eu quero profetizar que a tua empresa é o alvo da prosperidade de Deus. É, você vai ter, olha aqui, Deus vai te abençoar. Não para você ter, mas para você dar. Não para você... É, entenda só uma coisa. A semeadura era uma coisa tão linda que quanto mais você semeia, quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, quanto mais você cede, mais o teu multiplica. Na vanabla surinê canta. A Bíblia diz que no deserto iam tirando os pães e distribuindo com a multidão. E quanto mais distribuía, mais multiplicava. Não faltava, mas sobrava. A ponto dos discípulos levarem cada um cesto cheio. Doze cestos sobraram. Da multiplicação daquele deserto. Deixa eu lhe falar uma coisa. De vanabla surinê canta. Da blaxéria. Eu profetizo que a tua semente será semente de prosperidade. Quanto mais você semear, quanto mais você abençoar, olha aqui, mais vai multiplicar. Quanto mais você plantar na terra, mais a terra vai dar em nome de Jesus. E eu profetizo que você, olha aqui, vai ter aquilo que hoje tá faltando na tua vida pra sobrar. Pra sobrar. Pra sobrar. De uma maneira linda e tremenda, porque Deus é fiel e Ele tem prosperidade pra mim e pra tua vida. Prosperidade, querida. É. Prosperidade. Não tô falando de riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Ah, missionária, então quer dizer que eu não posso pedir isso pra Deus? Quer dizer que eu não posso? Pode? Você pode. Mas o que eu estou falando, olha aqui, o que eu estou dizendo é que prosperidade é pra todo mundo. Riqueza não. Mas prosperidade é pra aqueles que creem em Cristo Jesus e estão debaixo da cobertura espiritual. Eles são prósperos. Não tem tudo, mas não sente falta de nada. E riqueza Deus dá pra quem quer. E se Deus quiser dá pra você, ó, já vai tomando posse aí em nome de Jesus. Se você quer, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas uma coisa que eu estou lançando com uma palavra profética sobre a tua vida é prosperidade. Vai prosperar de uma maneira linda. Se você crê, toma posse e recebe essa palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus? Coloca teu pedido aí. Coloca tua petição. Vamos clamar. E eu creio que prosperidade te alcança. Eu creio que aquilo que você tava plantando, que não tava frutificando, vai começar a frutificar. Aquilo que tava, olha, minguando, diminuindo, acabando, vai começar a expandir pra glória de Deus. Aquilo que tava em conta gotas vai vir de uma maneira abundante. Aquilo que tava faltando vai sobrar pra glória de Deus. E é só pra quem crê. Então, toma posse da prosperidade do Senhor em nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. E não te aceita o santo nome. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus, porque as tuas muitas misericórdias têm se renovado na nossa vida. Senhor, quantas vezes nosso coração está entristecido, frustrado, cansado. Porque nós temos trabalhado tanto e usufruído tão pouco, meu Deus. Porque não tem prosperado. Mas Deus, quantas vezes, Senhor, o Senhor é o nosso socorro. E eu creio que desta vez não será diferente. O Senhor vai fazer as obras das mãos deste homem. As obras das mãos desta mulher prosperar. O que tá faltando vai sobrar. Você vai ter pra abençoar. E quanto mais você abençoar, mais Deus vai multiplicar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo na tua casa. Eu profetizo na tua empresa. Eu profetizo no teu trabalho. Eu profetizo nas tuas finanças. Eu profetizo no teu lar, na tua família. Prosperidade de Deus. Se você crê, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que papai e se ela abençoe poderosamente. Deixa tua curtida. Compartilha com alguém. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, convida quando você puder. Para juntos darmos glórias a Deus aqui neste lugar. Estou te esperando. Amém. Ó, beijo grande no coração. Quem quer seguir lá no Instagram é Natalia Leandro Oficial. Tá bom? Estou te esperando lá. Fica na paz de Cristo. Amém.